Fala galera! Estou aqui no estúdio do Dono do Lúcio, cortei o cabelo, coloquei óculos elegantes só para inaugurar esse estúdio, um estúdio que é do Lúcio, que é meu, que é seu para que nós possamos desfrutar dele na melhor forma possível com dicas de língua portuguesa e de outras disciplinas. Mas hoje eu não vim falar sobre estúdio, eu vim falar sobre redação oficial. Lembra que eu gravei um vídeo tratando sobre algumas características da correspondência oficial. Hoje eu vou trabalhar com vocês características do padrão ofício. O padrão ofício que vai nortear a formatação de três tipos de textos, memorando, aviso e ofício. E um quarto tipo de texto, a exposição de motivos, que também traz uma característica que se assemelha ao padrão ofício. A primeira característica a ser destacada no padrão ofício é o timbre. O timbre que fica centralizado e é o primeiro elemento que aparece em uma correspondência oficial. Bom, qual é o segundo elemento? O segundo elemento, após 5 centímetros, do início da folha, eu conto 5 centímetros o início até embaixo, eu vou colocar o tipo do documento, o número do documento e a sigla do órgão que está expedindo este documento. A terceira característica está voltada ao local e à data. Informações que vão aparecer do lado direito do seu documento. A próxima característica é o endereçamento. Você vai colocar o endereço da pessoa para a qual você está enviando o documento. Outra característica importante é o assunto. Você vai colocar a palavra assunto, dois pontos, e aí coloca sobre o que vai tratar a correspondência oficial. Tiago, eu vou iniciar esse texto quando? Bom, vai iniciar agora. Eu inicio com o quê? Com o vocativo. O vocativo que é uma saudação inicial. Você vai saudar, por exemplo, um juiz. Excelentíssimo senhor, o doutor juiz. Então você vai tratar assim o juiz lá no início de uma correspondência oficial. Detalhe, após o vocativo, você vai colocar uma vírgula, nunca dois pontos. O vocativo é o primeiro parágrafo do texto, mas ele não vem numerado como os parágrafos do corpo do texto. Todo parágrafo do corpo do texto deverá ser numerado. Primeiro parágrafo, número um. Segundo parágrafo, número dois. Tudo bem? Lembrando que a margem esquerda do teu documento tem um espaçamento de três centímetros. Mas, para escrever cada parágrafo, além dos três centímetros, eu preciso deixar um espaço de dois centímetros e meio. Totalizando cinco centímetros e meio para o início de cada parágrafo. O recuo de dois centímetros e meio é chamado de a linha paragrafal, que deverá aparecer sempre ao início de cada parágrafo da correspondência oficial. Terminando o corpo do texto, você vai fechar o texto com o chamado fecho. Existem dois fechos para a correspondência oficial. Respeitosamente e atenciosamente. Atenciosamente, para pessoas do mesmo nível hierárquico do seu. Ou abaixo desse nível hierárquico. E respeitosamente, para pessoas que estão acima do seu nível hierárquico. E para fechar o texto, assinatura. Lembrando que para assinar, você vai colocar o seu nome em caixa alta, isto é tudo maiúsculo, embaixo o cargo assumido por você e em cima a assinatura. Lembra, a assinatura deve estar centralizada no seu texto. Eu creio que você tenha entendido que o padrão ofício é uma formatação única para três tipos de textos. Aviso, memorando e ofício. E um tipo de texto que também se assemelha a esses três é a exposição de motivos. Tudo bem? Então, eu vou ficando por aqui. E na próxima, a gente se encontra com mais detalhes de relação oficial e questões envolvendo esse assunto. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho